Para o que der e vim é, para lutar contra e a favor dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, mostrando que eu sou capaz e que eu estou capaz de chegar lá, de vencer, de conquistar esse espaço na sociedade, eu espero a contribuição da sociedade em relação a isso. Fui capacitado, graças a Deus, estive uma boa pontuação na prova eliminatória para o conselheiro tutelar. Entre os quatro veteranos, eu me considero um verdadeiro guerreiro, porque disputei entre quatro, eu fiquei em terceiro lugar. Alana ficou na primeira colocada, Luciano Pires ficou no segundo lugar e eu fiquei em terceiro. Então, eu me considero em primeiro lugar dos novatos. Eu me considerei um guerreiro em relação a isso. A prova eliminatória foi o primeiro passo. Então, eu espero a contribuição da população e conto com o voto de vocês. Lembrando, já do início, o meu número é 68. Ok. Para você, Pedro, quais são hoje os maiores problemas que afetam nossas crianças e adolescentes? O maior problema hoje na sociedade, não somente em afogadas na engazeira, o problema é mundial, é no mundo inteiro. É essas crianças que vivem abandonadas, que não vão para a escola, crianças que vivem se prostituindo, crianças que não escolhem o ambiente para estar, crianças que querem estar em ambiente de adulto. Então, tem que saber distinguir essa faixa etária. Criança tem que ir para festas de crianças. Adultos é festa de adultos. Então, em relação a isso, vale ressaltar que a família é o ponto-chave. A família tem que saber separar também os locais que as suas crianças, que seus adolescentes deverão ir. E drogas, bebidas alcoólicas, que ainda existem muito, todas as festas que eu vou, é comum, é natural ver uma criança gerindo bebidas alcoólicas. Fumando, crianças novas mesmo, fumando. E é esse o maior problema que tentamos e queremos, é minimizar um pouco. Acabar não tem como acabar. Aqui também o Jairo do Lava Jato, candidato de número 54. Quem é Jairo do Lava Jato e por que, Jairo, você pretende ser conselheiro tutelar? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, primeiro um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. E todos os companheiros que estão aqui, a Alane, o Pedro Rafael e a Tina. É, o que me trouxe até aqui é que eu, há muito tempo, pensava em fazer parte do conselho tutelar. E como conselheiro tutelar, quero atuar no eixo da defesa, como função, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E, principalmente, quero cumprir com as normas do conselho tutelar e ajudar todas as crianças e adolescentes. Que, até elas, o conhecimento de todos os direitos delas. Que, geralmente, as pessoas não sabem os direitos que elas têm. E você tem o Lava Jato ou você trabalha no Lava Jato? Eu tenho o meu Lava Jato mesmo. E, entendeu, eu acho importante aí disputar também essa eleição. A Alane já participou de outras eleições. E, eu acho importante aí, eu acho importante aí, eu acho importante aí.